Olha o estado dos bichos. Nossa, olha aquele ali, todo machucado. Anos meninos. São delegados do Bruno Lima. É anos, ele vem desde a outra casa de lajas de anos de bichinho. Aí tinha loja de cachorro. Ele vai morrendo. É bebezinho que nasce, passa aí quatro, três dias, cinco dias, morre, sabe? Você tem que fazer informação sem o que é? Eu ouvi dizer uma vez que sim, não provo, não tenho prova, eu ouvi dizer que ele vende sim. Você cria, você vende filhote? Não? Já doei. Ah, já doou? Ah, tá. É Papai Noel, tá dando filhote de graça. Não, mas para nós eles tiveram... Você vendeu, filho? Tem notícia de você vender? Não tem denúncia? Não, nunca. Nunca vendeu? Não, nunca vendeu, não tem com plástico, não tem com propaganda. Então você vende. Um pouco, um pouco espaço. Esse terreno que o senhor tem, esses dois cachorros aqui, seria suficiente, tá? É desse porte aqui, ó. Com todos com problema tegumentar, muito problema para o senhor dar conta. 14, você tem 14 filhos, cara. Ele diz, cara, você pode fazer 30 filhos, mas você tem que ter condição de cuidar deles, entendeu? Olha isso aqui. Então aqui tá gerando uma situação de estresse para eles. Nossa. Eu recebi um vídeo que eles estavam com a boca amarrada. Olha isso aqui. Obrigado.